Essa é mais uma aula que compõe nosso conjunto de aulas que tem por objetivo falar de desigualdade. Em várias aulas anteriores nós falamos de médias, entre elas a média geométrica. Nós chegamos mesmo a definir a média geométrica, não só para dois números, como está aqui, mas também para uma quantidade qualquer de números. O objetivo dessa aula é mostrar para você situações, exemplos em que a gente pode enxergar a presença da média geométrica ou até mesmo exemplos de aplicação prática dessa média geométrica. A gente vai começar por um exemplo bem simples. No nosso primeiro exemplo nós temos um retângulo de lados A e B e um quadrado de lado L. Se nós desejarmos que essas duas figuras tenham a mesma área, então será necessário que A vezes B, que dá a área do nosso retângulo, seja igual a L vezes L, que dá a área do nosso quadrado. Portanto, esse quadrado, para ter a mesma área que o retângulo, tem que ter lado igual a média geométrica das medidas do retângulo. Aqui um exemplo bem simples de onde aparece a média geométrica. No exemplo 2 nós vamos trabalhar sobre um triângulo retângulo. Eu batizei aqui os ângulos agudos de alfa e beta. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, a gente pode concluir que alfa mais beta é igual a 90 graus. Todo triângulo tem três alturas. Eu vou traçar nesse nosso triângulo uma dessas alturas. Eu vou traçar a altura relativa à hipotenusa. A altura chega sempre fazendo 90 graus com o lado a que se refere. Eu vou batizar esse tamanho, o tamanho da altura, de H. Perceba que a altura divide a nossa hipotenusa em dois pedaços que não são necessariamente iguais. Então, eu vou batizar esse tamanho que ficou para a esquerda de P. E vou batizar o tamanho, o pedaço da hipotenusa que ficou para a direita. Vou batizar de Q. A altura dividiu nosso triângulo retângulo em dois novos triângulos retângulos. O triângulo retângulo da direita tem ângulos de 90 e alfa. Então, consequentemente, esse ângulo aqui tem que valer beta. O triângulo retângulo da esquerda tem ângulos de 90 e beta. Então, consequentemente, esse ângulo aqui de cima tem que valer alfa. Esse fenômeno só acontece desses dois ângulos aparecerem aqui em cima, trocados, quando o triângulo é retângulo. Porque se esse ângulo aqui não for de 90 graus, você não garante o aparecimento daqueles dois ângulos originais alfa e beta. Perceba agora que eu tenho que o triângulo da direita é semelhante ao triângulo da esquerda. Então, o que eu vou fazer agora é estabelecer a relação de semelhança. Então, observa só. Por semelhança de triângulos, eu posso dizer que H, lá no triângulo 1, que H está para Q, assim como lá no triângulo 2, P está para H. Multiplicando cruzado aqui, eu concluo que H² é P vezes Q. E está aí o que eu queria mostrar. Que num triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa é a média geométrica dos dois tamanhos determinados sobre a hipotenusa pela altura. Então, mais um exemplo em que a média geométrica aparece para a gente, num problema geométrico aqui no caso. Ao contrário dos dois exemplos anteriores, o exemplo 3 não envolverá geometria, mas será um exemplo de aplicação prática da média geométrica. Esse exemplo também não será um exemplo com apenas dois números. Nós teremos três. Lembrando que, em aulas anteriores, nós definimos a média geométrica para N números. Basta que você os multiplique e depois extraia a raiz enésima. Então, no nosso exemplo, nós temos um país no qual as inflações dos três primeiros meses do ano são 2%, 1% e 4%. Bom, o que é a inflação? De maneira resumida, inflação quer dizer aumento de preços. Então, vamos imaginar que no primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro, um determinado artigo custe P. Bom, ao longo de janeiro, a inflação foi de 2%. Então, no final desse mês, lá no dia 1º de fevereiro, o preço desse artigo já não é mais P. Ele foi aumentado, ele estará aumentado de 2%. Para fazer com que valores sejam aumentados de 2%, basta multiplicar por 1,02. Uma ressalva que eu tenho a fazer aqui é que o 1,02 não é a taxa. A taxa é de 2%. Esse número que vem dessa taxa chama-se fator de correção. Então, 1,02 é o fator de correção referente ao mês de janeiro. É o fator de correção que dá acréscimos de 2%. Bom, aí em 1º de fevereiro, o preço do nosso produto era esse aqui. Mas ao longo do mês de fevereiro, a taxa de inflação, a inflação foi de 1%. Isso quer dizer que ao final do mês de fevereiro, lá no dia 1º de março, esse preço, P vezes 1,02, será aumentado, estará aumentado de 1%. Como é que eu faço isso? Multiplico pelo fator de correção que dá acréscimos de 1%. Bom, aí o preço é esse no dia 1º de março. Ao longo do mês de março, a inflação foi de 4%. Então, ao final desse mês, lá no dia 1º de abril, esse preço estará aumentado, esse preço aqui, P vezes 1,02, vezes 1,01, estará aumentado de 4%. Como é que eu faço para aumentar algum número, algum valor de 4%? Basta que eu multiplique pelo fator de correção que dá acréscimos de 4%, que é 1,04. O que eu quero descobrir agora é qual é a taxa média trimestral de inflação. Ou seja, quando eu pergunto qual é a taxa média, eu estou imaginando que exista uma taxa, que eu vou batizar de I, porque eu ainda não sei quanto ela vale, que se ela fosse a mesma para janeiro, para fevereiro e para março, o resultado final do preço do meu produto lá no dia 1º de abril seria o mesmo. Então, como é que eu faço essa conta? Bom, é só imaginar que as taxas de fato foram iguais, mas eu ainda não sei o valor dela. Então, como é que ia acontecer o aumento de preços aqui? Eu teria um produto custando P, esse produto sofreria no primeiro mês um aumento de I%, para isso eu multiplico pelo fator de correção que dá acréscimos de I. depois, no segundo mês, a mesma coisa, no terceiro mês, a mesma coisa. Perceba que o resultado desse problema independe do valor original do nosso artigo. I, percebemos que 1 mais I ao cubo tem que ser igual ao produto daqueles fatores de correção. Bom, para continuar resolvendo esse problema, eu preciso me livrar desse expoente 3. Para isso, eu vou tirar a raiz cúbica desse produto. Portanto, nesse momento, eu estarei obtendo a média geométrica desses três números. 1,02, 1,01 e 1,04. Ou seja, eu estarei obtendo a média geométrica dos três fatores de correção. Bom, ao obter a média geométrica desses três fatores de correção, essa média geométrica corresponderá ao fator de correção que dá acréscimos de I. Bom, para terminar esse problema e descobrir de fato qual é a taxa, basta que eu pegue essa média geométrica e subtraia essa unidade. Ela vai passar para o outro lado subtraindo. Então, isso é um problema real. Calcular essas taxas médias envolve o conhecimento, a aplicação da média geométrica. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.